Oi gente, hoje eu vou fazer a resenha do perfume Nina, da Nina Hit que não é nenhuma novidade, é um perfume que muita gente já conhece mas ele é muito gostoso, ele é um perfume doce a família olfativa dele é o floral frutal mas ele é um perfume doce, mas não é um doce daquele doce enjoativo aquele doce com cheiro de bala, não é esse tipo de doce eu acho que ele tem um doce mais assim da fruta mesmo e ele também é um pouco, apesar dele ter o doce, ele é um pouco azedinho ele tem um toque azedinho, sabe? ele é muito gostoso esse perfume ele é bom para ser usado qualquer hora do dia, da noite também é um perfume suave, um perfume mais levinho a fixação desse perfume em mim é absurda ele fixa o dia inteiro eu já ouvi muitas pessoas falando que esse perfume não tem uma boa fixação fixa muito pouquinho, mas em mim não esse daqui meu é o de toalete ele nem é o de parfum eu nem sei se tem o de parfum dele, eu acho que tem mas o meu é o de toalete, ele fixa o dia inteiro na minha pele eu boto ele de manhã, de tardezinho assim anoitecendo, eu ainda sinto o perfume esse meu aqui é o pequenininho, é o de 30 eu dou só duas borrifadas dele, porque para mim já é o suficiente porque no início eu acho ele um pouco forte, sabe? mas aí depois ele vai ficando mais suave e bem gostoso ele tem notas de limão, tem nota de maçã também, de macieira tem cedro, tem peônia, tem... o que mais que tem? tem musk e ele é muito gostoso esse perfume, ele é muito bom eu acho que é um perfume também que tem muito boa aceitação esse aqui, o Nina e como eu já tinha falado no outro vídeo, no vídeo do Eternity que eu ia dar uma dica de um perfume que seja parecido eu não achei nenhum que seja assim igual como eu achei que o Eternity era assim, quase igual ao Dreams que dá até para confundir mas eu achei um que é muito parecido ao Nina que é esse daqui, que é o Tati Prince da Boticário ele não é idêntico ao Nina, mas ele faz lembrar muito e ele é um pouco mais doce também que o Nina um pouco mais doce não, eu acho que ele é bem mais doce que o Nina até porque ele tem baunilha o Nina não tem baunilha e as notas de limão que o Nina tem eu acho que faz, dá aquele toque azedinho nele, sabe? mas o Tati Prince também tem um toque azedinho muito mais leve do que o Nina porque ele também tem limão mas ele é bem mais doce e a fixação dele também não é muito boa não é lá grande coisa não mas para quem quer uma opção mais barata porque eu acho que o Tati custa não custa nem 60 reais acho que é 57 por aí e ele tem 80 ml então acho que vale a pena assim, para falar a verdade eu não ligo tanto assim para fixação eu gosto de falar de fixação aqui que eu sei que muita gente dá importância para isso eu não ligo muito não se o perfume não tem lá uma boa fixação vou lá, aplico de novo para mim está tudo bem eu não tenho neura com isso não então fica a dica aí de um perfume que é um pouco parecido com o Nina quem quiser procurar uma opção mais barata o Tati Prince só que já sabendo que ele é um pouco mais doce até por causa da baunilha tem um fundo azedinho também mas ele é mais doce e o Nina que na minha pele tem uma fixação incrível não sei na maioria das pessoas mas na minha sim que também eu acho que também agrada a qualquer tipo de mulher qualquer idade o Nina o Tati Prince já é mais doce acho que não agradaria tanto para as que gostam do Nina acho que sim mas para quem está procurando assim não sabe ainda eu acho que é bom dar uma passadinha lá na Boticário para poder conhecer até porque o Tati Prince eu acho um pouco mais jovial não, jovial não ah, não sei mas adolescente não sei acho que é isso mas os dois são muito bons muito gostosos bom, gente eu queria aproveitar também para dizer que eu faço parte de dois grupos lá no Facebook para quem gosta de perfume como eu é bom dar uma chegadinha lá porque tem uma galera bem legal e eles falam sobre um monte de perfumes masculinos e femininos um é o Perfumolatras e o outro é o Parfum Brasil são dois grupos muito bons só sobre perfumes e quem gosta eu acho que vai se interessar por esses dois grupos então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou clique em gostei quem ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau